Música Quando nós apresentamos a proposta, nós já considerávamos que como é normal em qualquer processo desse tipo, em qualquer lugar do mundo, que o Congresso fizesse algumas alterações. O importante é que essas alterações sejam feitas exatamente nessa fase, na fase onde está se discutindo o relatório. E a partir daí, com o relatório aprovado pela Comissão Especial da Previdência, que isso não haja grandes mudanças significativas a partir daí. Então, por enquanto, evidentemente que há algumas mudanças, certamente o benefício fiscal não é aquele que seria caso a proposta original fosse aprovada. Agora, é absolutamente esperável, nós não contávamos em nenhum momento que fosse ser aprovada uma proposta 100% até a última vírgula, conforme mandada pelo governo. É um processo parlamentar, normal, democrático, em qualquer país do mundo. É a maneira onde uma reforma dessa dimensão é discutida e votada finalmente. Por enquanto, eu acho que nós estamos aqui mais ou menos no limite das mudanças que podem ser feitas sem alterar substancialmente o equilíbrio fiscal do país no futuro. E o que o senhor considera inegociável? Bom, certamente a idade mínima para homens aos 65 anos, isso aí nunca fez parte da negociação. A idade mínima para as mulheres que está em 62, já contávamos com algo nessa direção, mas acredito que também está no limite, não é possível se fazer grandes alterações nesse aspecto. E as regras de transição eu acho que estão bem balanceadas. O efeito comparado com a proposta inicial, ela é mais ou menos equivalente. Então, as regras de transição, como estão definidas no relatório, são diferentes, porém, com efeitos fiscais não muito diferentes daquela que nós tínhamos proposto originalmente. Existe um aspecto interessante, que no caso das mulheres, por exemplo, houve, sim, uma diminuição da idade mínima no final do período de transição, que é de 65 a 62, sim. Por outro lado, o início do processo de transição, a idade mínima é 53 e não 50, como previsto. Então, na realidade, existe um certo ganho na fase inicial do processo, que decresce a diminuição dos benefícios durante o período desta mudança, que foi a mudança mais importante. Existem algumas mudanças significativas, a questão de policiais, etc., mas que são mudanças simbólicas, importantes, etc., mas que não necessariamente têm grande efeito do ponto de vista fiscal. O senhor diria que ainda existe muita resistência no Congresso, e se a reforma não for aprovada, qual, na opinião do senhor, vai ser o efeito para a economia do país? Não, certamente isso seria extremamente negativo, porque uma série de outras reformas ou medidas teriam que ser adotadas, visando compensar uma não aprovação integral da reforma, que isso, sim, seria extremamente negativo para o país. Evidentemente que a trajetória, aí sim, da dívida pública e das despesas federais, seria algo que forçaria o país a, de novo, estar fazendo e discutindo uma reforma daqui a pouco tempo. É esta a realidade. Quer dizer, se não se aprovar uma reforma agora, certamente vamos ter que fazer outra reforma, ou uma reforma daqui a pouco tempo, uma dúvida é isso. Mas, finalmente, mesmo que a reforma seja aprovada, em pouco tempo haverá necessidade de uma mudança. Não, não. Essa reforma, nos tempos em que está, ela tem uma vida relativamente longa, quer dizer, e é exatamente o ponto onde nós estamos insistindo bastante, mostrando aos parlamentares exatamente essa questão. Nós precisamos fazer uma reforma, em primeiro lugar, que seja aprovada, sim, e aprovável, mas que, por outro lado, ela não cria necessidade de se fazer uma outra reforma depois de um certo tempo. E este é o ponto fundamental. Então, nós acreditamos que a reforma como está, ela terá condições, sim, de assegurar que existe aí, do ponto de vista da Previdência, uma estabilidade num prazo médio, o que permite, portanto, que tenha uma durabilidade relativamente longa. Isso, e o aumento de impostos, o senhor ainda acha possível que, caso haja algum problema com a reforma, o país tenha que voltar à discussão de subir alguns impostos? Bom, nós não trabalhamos com esta possibilidade. Eu acho que a reforma da Previdência é uma necessidade e nós estamos trabalhando com cenários alternativos, caso ela não seja aprovada. Nós tivemos uma reunião, por exemplo, ontem, né, no Palácio da Alvorada de manhã, que tinham quase 300 deputados. E a aprovação manifesta, a reforma foi bastante grande. Nós esperamos ainda a votação na Câmara em maio, durante, portanto, agora, o próximo mês. Eu tenho dito, muitas vezes, que esperamos que o programa seja mantido e que a reforma seja aprovada no primeiro semestre. Isso está melhor. Inclusive, melhor por uma razão importante, que é a questão da formação de expectativas na economia. Você falou no Congresso, no primeiro semestre, o Congresso como um todo. Hã? No primeiro semestre, o Congresso como um todo. Não, o Congresso como um todo. Aprovar em maio, na Câmara, e depois, evidentemente, no mês seguinte, no Senado. Agora, o que eu tenho dito é o seguinte, caso não seja aprovado em junho, seja aprovado em agosto, não é isso que vai comprometer uma reforma que tem um prazo de durabilidade aí de décadas. Tem um custo, é isso que eu estou chamando a atenção. O custo é o custo de formação de expectativa na economia. Existe, é real e tem um efeito de curto prazo. Agora, em dito isso, do ponto de vista da reforma e do impacto nas contas fiscais, não será há dois meses de diferença que vai, digamos assim, comprometer o sucesso da reforma. Agora, eu acho que deve ser aprovada no primeiro semestre e espero que seja, principalmente pela questão da formação de expectativa na economia este ano. Mas, por exemplo, se não eventualmente isso for viabilizado em agosto, o senhor falou de maio, mas, enfim, porque muita gente também fala que eventualmente no final do primeiro trimestre, então, se eventualmente demorar mais um pouco, porque, assim, muitas agentes de mercado esperam que até o final do terceiro trimestre ele é aprovado. Mas, se não for, eu falo isso, mas não tem sentido. Aí já teria abalo em ativos, se não se demora, em junho dos custos. Mas, às vezes, vai haver um custo para o país, é um custo de expectativa, é um custo de confiança. A economia brasileira entrou na crise excessiva dos últimos anos, principalmente por uma crise de confiança, uma queda de confiança constante dos agentes econômicos, dos consumidores, desde 2011. No momento em que a confiança começou a ser recuperada e crescer, etc., a partir do meio do ano passado, no devido tempo, nós estamos vendo a economia crescer. Então, o importante é que quanto mais rápida essa reforma seja aprovada, melhor para isso, melhor para o crescimento desse ano e para o crescimento também no ano 2018. Então, isso é que é a mensagem importante. Agora, note bem, o mais importante do que qualquer coisa é que a reforma seja aprovada. Qual é o risco da reforma ser aprovada? Qual é o grande temor que o senhor tem para a reforma ser aprovada até o prazo de junho ou ser aprovada? Qual é o grande temor? Não, eu digo, do meu ponto de vista, não tem um prazo em junho. Eu tenho uma expectativa, tenho uma previsão. E isso, há uma grande expectativa aqui também no Arquemirinho, né? Exatamente. A reforma. Que mensagem o senhor vai trazer? É uma mensagem, é uma garantia de que isso passe no Brasil? Não, a garantia será dada o dia que for votada no Congresso e for incorporada à Constituição. Evidentemente. Agora, o que eu estou fazendo é como agora, aqui, transmitir a minha expectativa, a minha avaliação dos acontecimentos e do que achamos que irá ocorrer no Congresso. Existe cada vez mais uma confiança de que as contas públicas precisam ser equilibradas, senão o país não volta a crescer. E o que interessa à população, em última análise, é emprego, inflação e renda. Isso aqui é mais importante do que a pessoa saber se vai aposentar mais dois anos ou três anos para lá ou menos dois anos. É igual um cidadão que me mandou um e-mail recentemente, eu não conheço, dizendo que ele planejava se aposentar aos 53 e ele preferia se aposentar mais cedo e, palavras dele, gozar a vida. Eu digo, tudo bem, está ótimo. Agora, o problema é o seguinte, quem paga? É o povo brasileiro. Então, nós temos que fazer algo que seja financiado pela sociedade de maneira que o país continue crescendo. o senhor falou que na reunião de ontem quase 300 deputados, etc., mas, assim, é notório que ainda existe uma resistência grande de parlamentares sobre várias formas de medir isso, etc. Qual que é a principal dúvida dos parlamentares? Porque, é claro que não é um tema popular, vamos dar um desconto para isso, mas, porém, aparentemente, inclusive no placar do grupo do Estado, não mostra uma adesão maciça da reforma da Previdência ainda na Câmara, por exemplo. Então, o que o senhor pode falar sobre essa adesão ou não de parlamentares, especialmente da Câmara, em relação à reforma da Previdência, não está ao Estado? Eu acredito que é um processo normal os parlamentares não estarem declarando, a priori, pelo menos a grande maioria, existe já um bom número que sim estão declarando, mas a grande maioria não está ainda declarando o seu apoio e o seu voto favorável é bom na Previdência. Mas o problema é que cada vez mais isso torna-se evidente a necessidade disso. Porque, de novo, as pessoas me perguntam o que você prefere? Eu digo, bom, eu, na realidade, eu gosto de trabalhar, mas, do meu ponto de vista, todos os brasileiros poderiam se aposentar relativamente jovens, para aqueles que, de fato, assim o querem. No entanto, de novo, a sociedade tem que ter a condição de pagar isso. Isso é que é o fundamental. e o déficit público é o que gera incerteza na economia, o que faz com que o crescimento das despesas e da dívida é o que leva, em último análogo, à recessão econômica. Portanto, nós temos que resolver esse problema para que, não só a Previdência seja justa, mas também que seja sustentável. Porque, mais importante até do que a idade da aposentadoria, todos terem certeza que vão receber a sua aposentadoria. Ministro, a aposentadoria no setor público, ela é muito mais problemática do que a aposentadoria no setor privado. Como é que o senhor vê a prioridade aí? O senhor sacrificaria a aposentadoria do setor público para beneficiar a aposentadoria de mais de 30 milhões de presidentes? Olha, eu acredito que a proposta como apresentada está bastante equilibrada e não há dúvida de que a aposentadoria do setor público também é deficitária, tal qual o regime geral. O maior déficit na realidade é da Previdência Rural, mas tudo isso está relativamente equilibrado. E com alguns pontos importantes, por exemplo, que não estão sendo levados em conta. se você tomar os 20% de menor renda, essas pessoas têm dificuldade de chegar aos 35 anos de contribuição. Por quê? Porque nem todo o tempo tem carteira assinada e, portanto, tendem a se aposentar por idade. Para essas pessoas, para esses homens, por exemplo, os 65 anos já estão sendo hoje a... digamos, o fator que está levando... Eles estão já se aposentando por idade. Portanto, o que está levando a aposentadoria já é a idade. Portanto, isso não vai mudar para as parcelas de menor renda. E as mulheres agora com 62 anos. Portanto, quem será mais prejudicado, entre aspas, no sentido de ter que trabalhar um pouquinho mais, serão exatamente aqueles de renda mais elevada. E é justo isso. E é justo que todos tenham segurança de que vão receber sim a sua aposentadoria. Por quê? Porque existe problema nos estados. Existe problema em muitos países. Então, temos aí países europeus que tiveram que diminuir o valor das aposentadorias de pessoas já aposentadas. o Brasil está longe disso. Estamos fazendo uma reforma na hora certa. Diminuir salários de servidores e etc. Em resumo, eu acho que o Brasil tem que tomar medidas agora para não ter que tomar medidas muito mais sérias e dramáticas no futuro. Ministro, o FMI considerou hoje em relatórios que o Brasil vai atingir alguns níveis recordes de dívida bruta. Ele considerou, por exemplo, que em 2020 o país vai ter a maior dívida bruta entre os emergentes. E ele considerou isso mesmo, ele já está levando em conta para esse cálculo que a reforma da Previdência vai ser aprovada até lá de alguma maneira. O senhor está sentindo algum senso de urgência no FMI nas expectativas que eles têm de que essa reforma já seja aprovada tendo em vista que eles já estão embutindo, eles já estão precificando a reforma como aprovada nos relatórios. O ponto importante aí é o seguinte, o nível da dívida bruta brasileira ela de fato ela atinge um patamar elevado na comparação com a emergência e por isso estamos tomando providência. Agora, duas coisas, primeiro em relação aos países desenvolvidos, avançados, etc, de renda mais elevada, o nível ainda está relativamente abaixo, tem países aí com mais de 100%, muitos países desenvolvidos. Evidentemente que o nosso grande problema não é exatamente o tamanho da dívida mas o seu custo de carregamento, isto é, a taxa de juros no Brasil é muito elevada, o custo pago pelo de novo é elevado. E isso, na medida que essa reforma seja aprovada, o teto de gasto foi aprovado, o Banco Central fazendo um bom trabalho no controle da inflação, tudo isso está fazendo com que o custo caia muito. E isto é que vai fazer de fato a grande diferença na evolução dessa dívida. Segundo, na medida que nós estamos fazendo mudanças constitucionais, isto dá uma garantia de queda dessa dívida no futuro. E nós sabemos que a economia e os agentes econômicos antecipam os fenômenos, aquilo que se chama em economia trazer valor presente. Ninguém vai ficar esperando acontecer, todos estão fazendo as suas projeções e seus cálculos. Na medida em que exista uma segurança de que essa dívida vai começar a cair, isso já gera um efeito imediato e torna, evidentemente, um fenômeno bastante mais controlável esta subida esperada e a queda posterior, desde que haja segurança nessa queda que é assegurado pela reforma constitucional. Ministro, o Itaú soltou um comunicado hoje discordando dos números do governo em relação à reforma. Eles dizem que, na verdade, foi a mente de 57%. O que foi essa diferença? Olha, a nossa equipe está exatamente atualizando esses números agora em função exatamente destas mudanças referentes à questão, por exemplo, dos militares e mais algumas outras coisas. Mas, os nossos números estarão sendo publicados, inclusive, através de uma nota técnica feita pelos técnicos da Secretaria da Previdência e da Secretaria de Acompanhamento Econômico, são pessoas de larga experiência, de larga reputação no país e com experiência consolidada nesta área e acredito que não haverá dúvidas sobre os números. O que nós precisamos é ter o relatório apresentado e votado. Isso é mais importante, porque a partir daí deixa de haver discussões sobre algum cenário. Está próximo desse 57? Não, é menor. A queda do benefício é menor. Em resumo, nós esperamos que tenha-se no final do processo uma reforma que seja mais do que 70%, digamos, do benefício fiscal projetado na primeira proposta que mandamos. é um número que já estava precificado pelo mercado já há um bom tempo. O mercado já precificava esses 70%, o que é normal em qualquer país do mundo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, está um pouco prematuro, eu prefiro agora ver o relatório terminado, votado, e a partir daí nós vamos divulgar uma nota com todos os cálculos, abrindo as hipóteses, etc, etc, para que todos possam discutir. Agora é normal que alguém faz uma conta, outro faz outra conta, isso é absolutamente normal e saudável, não há problema. Mas se for 5,7% mesmo, isso é aceitável? Não, eu acredito que o número será maior do que isso, a não ser que haja uma mudança muito forte daqui para frente, o que também eu não acredito. ministro, o FMI fez a previsão do FII para o Brasil manter 0,2%, o que o senhor achou dessa previsão e da análise do fundo que para manter o 0,2% tem que ter reforma da previdência, reduzir a incerteza política no país e manter o Juro Bax também. O que? Tem que ter estabilidade e política, redução de incerteza política. É, redução de incerteza. Bom, em primeiro lugar, como eu disse, nós temos aqui um fenômeno interessante que os economistas chamam do carregamento estatístico, mas na realidade significa o seguinte, quando a economia cai muito, como caiu no ano 2016 e começa a crescer, ele começa a crescer de uma base baixa. Então, quando se compara o ano de 2017 com 2016 é a média de produtos de 2017 do começo ao fim do ano e a média de produtos de 16. E esse número é normal que seja baixo. A nossa previsão é 0,5%. A FEMI agora está falando de 0,2, etc. Mas, de qualquer maneira, são números baixos. O que interessa, no entanto, não é exatamente isto, porque tem um efeito muito grande aí exatamente dessa queda o ano passado, o tal carregamento estatístico. Então, o que interessa é essa velocidade de subida, porque isso é o que significa o que, de fato, está acontecendo na economia do país, representa o que vai estar acontecendo para o emprego, para a renda e para as pessoas. E, de novo, o nosso número é ter 2,7% a comparação do último trimestre de 2017 com o último trimestre de 2016. É um crescimento forte, o que já vai levar um número para 18, bastante mais forte do que está sendo previsto pela maioria dos analistas, inclusive, essa instituição aqui. Então, porque não 2,7%. 2,7% é o crescimento na ponta, isto é, é o crescimento quarto contra quarto. Agora, o ritmo de crescimento, que é a taxa anualizada do trimestre, por exemplo, nós esperamos ser superior a essa, ao redor de 3. O FMI está prevendo 1,7%, o senhor acha que pode esperar? Pode esperar, vai esperar. Vai esperar por quanto? Como eu acabei de dizer, tenho a expectativa de entrarmos no ano de 2018 crescendo ao redor de 3%. E tudo indica ao redor de 3%. De 3% ao ano. Mas no trimestre de 2018 em relação ao primeiro trimestre de 2017? Sim. É o primeiro trimestre, porque o senhor falou 2,7% do quarto, não, 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 desculpe, é o seguinte, eu estou dizendo o seguinte, a taxa anualizada do quarto trimestre, quarto, será de 2,7%. Não, a taxa de 2,7% é quarto trimestre sobre o quarto trimestre. A taxa anualizada é 3%. Em 18. Entendeu a diferença? Em 18. Então, isso significa que entraremos em 18 crescendo a 3%. Então, 2,7% não é anualizado. Não. Quarto trimestre é o quarto, sobre o quarto. Quando você pega esse resultado, anualiza e vira 3%. Quando você pega o ritmo de crescimento do quarto trimestre de 2017 sobre o terceiro trimestre, desde 2017 na margem, você anualiza isso, você chega aos 3%. Mas, para obter esse resultado, tem que seguir as mesmas condições do fundo? O senhor concorda com o fundo? Nós estamos, como eu disse, nós estamos analisando aí as hipóteses do fundo. Leva muito a sério essa situação. O FMI também previu hoje que o superávit primário só volta em 2020. Como você vai ver isso? Eu acho que esse número é razoável. Também está dentro das nossas expectativas. Ministro, o senhor pode falar um pouco sobre o que o senhor espera da agenda que vai ter aqui em Nostra, com os investidores? Olha, eu estou vendo uma expectativa bastante favorável, não só sobre a economia global, mas particularmente sobre a economia brasileira. Não vejo investidores ou analistas pessimistas com as perspectivas de crescimento no Brasil. Existem preocupações, essas preocupações de todos, com surpresas que possam acontecer, não na área econômica, mas em outras áreas, evidentemente, mas em geral temos um ambiente bastante positivo. não só sobre a economia global, como sobre a economia brasileira em particular. Existem algumas preocupações específicas, evidentemente, essa questão do nível de endividamento das empresas chinesas, por exemplo, que é uma coisa que se discute há anos e continua o processo, mas não há sinal ainda de qualquer acidente, pelo menos previsto para esse ano e o próximo. Vamos aguardar. E tem, evidentemente, essa preocupação com essa questão protecionista, etc., da nova administração. O senhor acredita que o senhor encontra esse ano um clima, tanto por parte dos investidores, quanto por parte do FMI e do Banco Mundial, melhor do que o senhor encontrou no ano passado? Não há dúvida, é muito melhor. Particularmente, a relação ao Brasil, muito melhor. baseado, em primeiro lugar, do fato de que o teto de gastos foi aprovado no ano passado. Vocês se lembram, quando estivemos aqui, eu falei várias vezes, existe um grande ceticismo que se aprovasse o teto de gastos. Muito menos se fosse aprovado no ano passado. Foi aprovado. Só surpresa ser uma antipositiva, que influenciou a todos. segundo, se questionava até a hipótese de se conseguir apresentar uma proposta de reforma da Previdência. O fato da reforma estar caminhando e toda essa discussão e mesmo com todas essas mudanças, etc., estamos ainda nesse patamar que estávamos discutindo, de uma reforma ainda muito robusta, tudo isso dá maior confiança na capacidade do Brasil de superar os seus problemas e, de fato, fazer as mudanças constitucionais necessárias. Que é a primeira vez em décadas que se faz a reforma dessa magnitude no Brasil. E depois, um outro ponto muito importante, os primeiros números já começam a mostrar crescimento da economia brasileira. o índice de crescimento de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, já mostrou um crescimento aí no mês de 1,3%, de 1,3%. É um crescimento forte, mensal, vindo de um número de 0,6%, anterior e depois números negativos. Em resumo, claramente, nós vemos, por exemplo, automóveis, veículos, automotores, já crescendo em relação, inclusive, ao ano passado. Então, claramente, a economia está no padrão de recuperação, não há dúvida. E o plano de reforma econômica do Brasil, o plano de austeridade, etc., está funcionando e as pessoas estão reconhecendo isso aqui e, portanto, o clima é muito melhor. Ministro, para entrar no ano com crescimento anualizado de 3%, na margem do crescimento do quarto trimestre ou do terceiro, deve ser alguma coisa da ordem do 0,7, não é? Nós temos aí... Ah, por aí, por aí. A inclinação da púlula vai diminuir agora para a púlpia do ano. Vai se estabilizar, não é? Nós esperamos um crescimento mais forte no primeiro trimestre, que vai ser por aí. Está certo. 0,7, no primeiro trimestre. É, por aí. Não, o quarto trimestre. Não, o quarto, o primeiro, trimestre de 2017 sobre o quarto trimestre de 2017. No ponto de 2017. É. E depois nós estamos falando da mesma taxa no quarto trimestre sobre o terceiro. Pode haver um certo arrefecimento, depois uma recuperação, mas em média nós vamos estar vendo esse processo. Começando com o 0,7, arrefecendo um pouco, depois voltando a recuperar e atingir esse patamar no final do ano entrando em 2018 com um ritmo forte, portanto. Mas a confiança vai se sentir basicamente investimentos privados ou não vem? Capacidade de ociosas adornem de 30% na indústria por enquanto 30, 30 e pouco por cento. Desemprego ainda tem 13,5 milhões de empregados e mais atrás. O fato de que nós temos uma capacidade de ociosa muito grande ela facilita o crescimento. Duas coisas. Em primeiro lugar, se você analisar a curva de alavancagem de endividamento das empresas brasileiras, você vai ter um crescimento constante até o mês do ano passado e depois um processo de pagamento de dívidas de desalavancagem muito forte a partir de metade do ano passado o que é um processo saudável e já começando a se estabilizar e portanto as companhias vão ter condições cada vez mais de voltar ao mercado de crédito tomando crédito e voltando a investir em primeiro lugar na formação de estoques na reconstrução de estoques que estão muito baixos e isso tudo vai gerar demanda e portanto isso vai ter efeito na capacidade da economia de produzir. Os consumidores também tiveram um processo de endividamento muito acentuado e que também já começa a ser claramente da sinais de ter sido revertido. já caiu bastante desde a metade do ano passado. Portanto a economia entrou num processo de ajuste durante o ano passado e que agora já está com condições de fato de voltar a crescer. E as companhias vão retomar o investimento por uma razão muito simples elas precisam de fazer reposição de máquinas equipamentos de acesso porque a própria capacidade de produção começa a ficar prejudicada. do vídeo.